O convidado do POD com PH de hoje é negro e sofreu racismo. Sabe de quem? Da esquerda. Ele é de Pelotas, mas seu lugar mesmo é a Guabiroba, bairro da cidade. Nascido, criado e crescido na periferia, um de nós, como um movimento que ele mesmo faz parte, está em seu primeiro mandato como vereador. Gaúcho, ele acredita que seu estado é o mais racista do Brasil, mas ele vai explicar o porquê. No POD com PH de hoje, o vereador de Pelotas, Cezinha Brizolara. Cezinha Brizolara, meu grande amigo! Muito obrigado pela sua presença aqui. Você passou por um episódio triste, logo no início do seu mandato, relacionado ao racismo. E me surpreendeu, o pessoal que está assistindo ouviu no começo do programa aqui, que teve uma questão voltada também ao racismo que você sofreu do pessoal da esquerda. Geralmente, a esquerda diz que a direita é racista, que a direita é racista e teve uma participação da esquerda nesse seu episódio, nesse seu caso, nesse crime de racismo que você e outros vereadores negros de Pelotas sofreram. Como é que foi isso, cara? E, assim, realmente você acha que racismo não tem ideologia? Eu acho, acho não. Tenho certeza que racismo não tem ideologia. Até recebi essa camisa aqui, que o racismo de esquerda e tanto de direita, ele é tão nefasto, ele é tão criminoso, como não há diferença. Eu acho que é só uma seta a diferença da esquerda como da direita quando se comete esse tipo de crime. Eu, no segundo mês aqui, segundo mês de mandato aqui na Câmara de Vereadores, eu e mais três vereadores. Então, quatro vereadores negros de uma cidade que tem 62% de negros nessa cidade, no segundo mês do nosso mandato, e todos somos vereadores de primeiro mandato, sofremos com a questão racial de partidos de esquerda e extrema esquerda, que, para mim, foi uma surpresa, porque eu sou de um partido também de centro-esquerda. Eu sou de um partido e sempre militei movimento hip-hop, movimento negro, e sempre combati isso muito duro, né? Sempre na defesa da questão racial. Então, para mim, foi uma surpresa muito, sabe, muito triste da gente ver que as pessoas da esquerda, que sempre colocam, sempre apontam à direita, foi os que cometeram esse crime contra eu e mais três vereadores. Mas o que eles falaram, postaram nas redes sociais? Assim, você não precisa nem repetir as atrocidades. A gente até colocou uns prints aí no início do programa, mas eles respondiam, postavam nas redes sociais, e, assim, de cara limpa, aberta, não tinham medo de mostrar que eram racistas, né? Mais do que isso, professor, foi coordenador de sindicato, e aqui, sem problema nenhum, porque isso foi ajuizado judicialmente, isso foi feito, foi lavrado, uma ata notarial, foi a coordenadora da CUT, da CUT Regional, aqui, Regional, a minha cidade é uma cidade de médio porte, a cidade do atual governador Eduardo Leite Pelotas, quase 500 mil pessoas, e tem toda a região. Também, presidente de um sindicato aqui, que é do abastecimento de água, o Sanep, aqui, um sindicato grande aqui. Essa foi uma delas, e tantas outras, que cometeram todos identificados, todos dos seus próprios perfis, só para ter uma noção, dentro, a escola infantil, dentro do meu bairro, do bairro que eu luto, sou presidente da Associação de Moradores, também fez um compartilhamento de uma imagem que é do, aquele miliciano eco, lá do Rio de Janeiro, lá, botaram a minha foto e botaram em procura-se. Tudo isso se deu, porque teve a votação de um projeto aqui, que atendia uma categoria específica, e a gente entendeu aqui, e eu acabei nem votando. Os outros três vereadores, meus colegas, votaram. Mas eu acabei até me abstendo. E, mesmo assim, fui um dos que mais sofri perante esses ataques dessas pessoas. E você falou da questão da ideologia do racismo. Então, racismo é de direita, é de esquerda, eles não têm ideologia para ser racista, só têm crime mesmo, só são criminosos. E, se o racismo não tem ideologia, eu queria que você fizesse uma reflexão do seguinte, da onde vem o racismo? Você acha que falta um pouco... Você sabe que, assim, né? Aqui em casa, a gente brinca que a minha filha, ela é a nossa censora do politicamente correto, né? Ela sempre diz aquilo que é o correto fazer, né? Porque eu, minha esposa, principalmente eu, a gente é de outra geração, a gente não consegue entender tão bem. Então, eu sempre ouço a voz da sabedoria da minha filha. Ela tem 18 anos, né? Então, ela está bem, é leitora ávida de Djamila Ribeiro e etc. E ela sempre diz assim, ah, falta consciência de classe, né? Então, do tipo, o pobre que não se identifica com o pobre, com a dor do pobre, ela fala que falta consciência de classe. Você acha que, nesse caso do racismo, a cidade, do jeito que você falou, são 62% de negros? Eu vejo você direto combatendo episódios, né? Teve um episódio recente que eu vi na sua rede social relacionado a uma enfermeira, né? Uma voluntária que estava aplicando vacina e o cara foi racista com ela. Você acha que falta uma consciência de raça também? De onde vem o racismo? E se você acha que falta um pouco de consciência de raça das pessoas? Eu acho que são dois momentos. Eu acho que tem a consciência social e a consciência de raça. Mas de onde ele vem? Da primeira pergunta que o senhor fez. É uma questão estrutural. É uma questão que já vem há um longo tempo. Eu acho que vem com os portugueses aqui, os catequizantes que os portugueses utilizaram para botar, fazer... Como não conseguiram fazer os índios, né? A sua fé, a sua fé dominante, né? Aí fizeram o quê? Foram lá e buscaram os negros para cá. E aí, após esse processo que a gente vem que vem dentro de uma estrutura, e eu acho que a gente poderíamos ficar horas e horas aqui discutindo o racismo estrutural. A de Jamila Ribeiro tem livros nessa área e está lendo bem a sua filha. Até aqui queria dizer para ela, mandar um abraço e dizer que está com boas referências. Tem o racismo estrutural, mas também tem os indivíduos. Os indivíduos é que fazem as estruturas. E eu acho que muito... Quem comete esse crime e muitas vezes se coloca atrás da ideologia... Ah, mas é uma ideologia de direita que comete o racismo. Não, não é. É um crime aí que é feito. Então, a gente não pode colocar a ideologia atrás ou na frente, queira da forma como os racistas querem colocar, para poder se defender. Eu acho que é uma questão estrutural, tem uma questão racial e tem uma questão social. E aí a gente pode, nessa seara, a gente pode discutir muito amplamente qualquer uma dessas áreas aí. Mas a gente tem que combater muitas vezes também o indivíduo. Porque está muito na moda se falar... Ah, o racismo é estrutural. E quem são as pessoas que estão atrás dessa estrutura? Quem são as pessoas que utilizam essa estrutura para cometer o racismo? E isso, nesse caso, em Pelotas aqui, foi utilizado isso. Só para o senhor ter uma noção, teve aqui em Pelotas aqui, dois partidos que teve a comissão de prerrogativas para chamar esses servidores municipais, pessoas bem esclarecidas, para dizer por que tinham cometido aquilo dali. Eles não vieram, fizeram chacota ainda com a Câmara de Vereadores e utilizaram de escudo dois partidos de esquerdas. Usaram dois partidos de esquerda e fizeram mais que isso. Tiraram os seus representantes para poder fazer a investigação. Quando teve o relatório final, tudo comprovado, esses dois partidos votaram contra o relatório. Então, aí, no final, esses parlamentares e essas pessoas disseram, o sindicato tirou oposição, o partido de esquerda tirou oposição. Então, o senhor viu aonde a gente consegue encontrar aquilo que diz tanto o nosso pensante GOG, Genival Oliveira Gonçalves, que diz quando as equações se encontram, se utilizaram dessa estrutura para poder se defender. Então, acho que temos, sim, que combater estrutural o racismo, temos que entender que tem uma questão racial, uma questão social, mas devemos combater o criminoso que toca essas estruturas. Muito legal, cara. É um pensamento diferente. Eu gostei dessa sua reflexão de verdade, cara, que realmente essa história, a expressão mesmo, racismo estrutural, virou uma muleta. Então, as pessoas, não, mas é que o racismo é estrutural. Mas a estrutura, realmente, ela é composta por indivíduos. E se a gente, em nenhum momento, combater o indivíduo racista, essa estrutura jamais vai mudar. Perfeito, perfeito. Cara, tem uma pergunta que eu queria fazer, outra coisa, assim, que a gente discutiu até em casa mesmo, que é o seguinte, sobre o seu estado específico, o Rio Grande do Sul. Algo que chamou nossa atenção aqui, cara, foi o seguinte, que isso jamais aconteceria em São Paulo, cara. Jamais, jamais. Assim, se acontecesse no outro dia, o governador, o prefeito, tava todo mundo, assim, na capa do jornal, assim, escrachado. Que é o seguinte, pra quem tá acompanhando aí, gente, o seu estado, a sua cidade, ela também tinha as bandeiras, as fases, né, na pandemia, né? Então, assim, aqui em São Paulo, tinha a fase azul, a fase laranja, a verde, a vermelha era a mais restrita. Então, assim, o que era ruim era a fase vermelha. E no Rio Grande do Sul, eu não encontrei em nenhum outro estado, nenhum outro lugar essa subdivisão específica, a fase mais restrita no Rio Grande do Sul da pandemia era a bandeira preta. Isso em São Paulo, assim, os movimentos, todo mundo jamais deixaria acontecer. Isso me chamou a atenção que, assim, eu fui até pesquisar no Google, né, se teve uma grande movimentação, algo assim que as pessoas se indignaram, pô, como é que a ruim é a bandeira preta e tal, e não houve essa mobilização. Aí eu te pergunto, teve também aquele episódio do goleiro aranha do Grêmio, né, que ele foi xingado de macaco no jogo e tinha pessoas negras ali cometendo esse crime, né. Na sua percepção, assim, eu tenho até um dado aqui, segundo o anuário da Brasileiro de Segurança Pública, o estado do Rio Grande do Sul é o que teve mais ocorrências de injúria racial em 2019. Você acha que, na questão do racismo, o Rio Grande do Sul tá um, assim, é pior, é mais grave, assim, eu não sei qual que é o seu conhecimento do tema em outros estados, mas, assim, você sente que aí tem uma questão mais grave nessa coisa do racismo? E como é que você poderia explicar isso, se realmente tem? Isso eu conseguiria explicar de um conterrâneo do senhor. Um conterrâneo do senhor, quando esteve no meu estado aqui, respondeu isso daí. Foi, é como, muito sábio, como sempre é ele, nas manifestações dele, e respondeu isso. Em 2003, Mano Brown fazendo um show na Imperadores do Samba, Imperadores do Samba, em Porto Alegre. E eu acho que essa ação vai dizer muito até da questão do goleiro-aranha, que tinha negros lá. No show do Racionais, começa uma briga e Mano Brown para o show do Racionais na escola Imperadores do Samba. Lotada, Imperadores do Samba é uma das maiores escolas do estado aqui. Tem a Bambas da Orgia, que é ligada, geralmente, azul e branco ao Grêmio, né? E tem a Imperadores do Samba, que é ligada ao Internacional. que é a Escola do Povo, que se fala mais. Lotado, um show do Racionais. E Mano Brown para e estão brigando, e estão brigando, e segue brigando. E Mano Brown fala assim, vocês estão brigando naquilo que é nosso. Escola de Samba é coisa preta. Escola de Samba é tocada pelos pretos. Se ser preto em São Paulo é foda, o que vocês acham? Eu devo imaginar devo imaginar o que é ser preto no Rio Grande do Sul, onde os italianos, os portugueses e os alemães botaram vocês numa caixinha de fosso e fizeram vocês falar a língua que eles queriam. E quando Mano Brown fala nisso, quando chega a questão do goleiro-aranha, eram pretos, eram militantes do movimento hip-hop, como eu, que estavam lá e nós estávamos brigando. estávamos brigando pretos com pretos, estávamos brigando numa celebração do Racionais quando vem ao Rio Grande do Sul, mexe com todo ao Rio Grande do Sul. Com isso, eu quero lhe dizer que aqui realmente é o que pensam aí. São Paulo, os outros estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é o que pensam do Rio Grande do Sul. é um dos piores estados na questão racial. E digo mais, sobre a injúria racial que o senhor falou aí, eu, ao meu ver, que eu tenho a injúria racial e aqui salvo o melhor juízo porque não sou operador do direito, mas o que eu vejo é que a injúria racial é o bode na sala. Porque todos esses casos que tem, na maioria do Brasil, se enquadra a injúria racial. Mas a injúria racial, essa daí, prestreve a injúria racial, tu consegue pagar uma fiança e sair. O racismo que não. Então, o legislador, o legislador, quando foi fazer a lei, quando colocou a injúria racial lá, e há de se dizer aqui, nós falar que a intenção foi boa, mas muitos dos nossos legisladores têm a expressão o bode na sala ou o tatu não sobe em árvore, foi isso que ocorreu com a injúria racial. A injúria racial não contempla em nada os negros. Porque dificilmente um delegado, em qualquer lugar, principalmente delegados brancos, delegados arianos, ou até mesmo pardos, ou até mesmo delegados negros, vão enquadrar alguém no crime de racismo só com muita pressão dos movimentos. E sobre a bandeira preta, isso muito me envergonha, porque o governador é do meu estado, é da minha cidade. o governador é da minha cidade, a secretária de saúde era a secretária de saúde da minha cidade, a secretária Arita Bergman e o governador Eduardo Leite. É nesse nível que as coisas muitas vezes são colocadas, da gente ter a bandeira preta. E muito foi, a gente questionei, coloquei em redes sociais isso daí, só que nós estamos tão anestesiados muitas vezes aqui os movimentos, boa parte dos movimentos, que não conseguimos fazer uma mobilização para lutar. Tanto é que não conseguimos fazer isso, que aqui aconteceu o caso e aqui há de citar daquela empresa que eu não vou falar o nome aqui, aquela grande rede, que o Carlos Alberto aquele foi linchado, foi espancado até a morte na frente da sua família. Aquela grande empresa, aquele supermercado. Sim. Não, eu falo sobre isso porque assim, é uma percepção de quem está de fora, mas você que está aí dentro, cara, e consegue perceber isso, então a minha percepção não está tão longe. Porque assim, aqui em São Paulo, eu não estou falando nada que São Paulo é muito melhor, não. Como disse o Mano Brau, é difícil pra caramba ser preto em São Paulo também. Mas aqui em São Paulo é essa história de bandeira preta ser a pior, não existiria, cara, assim, no outro dia, assim, o prefeito e o governador estariam com a cara estampada nos jornais, tal, mas São Paulo também é muito racista. Agora, mudando um pouquinho, mas nem muito, é o seguinte, você, a gente estava até conversando antes do programa, eu apresentei aqui para o pessoal no começo do programa a sua história, um pouco da sua história, você é um cara da periferia, não é só um cara que nasceu na periferia, mas um cara que vive, que está, que participa do dia a dia da periferia, um lutador aí da Guabiroba. E, cara, você está todo dia aí no bairro, você está sempre aí, você é a cara do seu bairro, eu não conheço o seu bairro, mas só de olhar eu percebo que você é a cara do seu bairro, do lugar onde você vive, você tem orgulho disso. Mas isso é raro na política, né? Você olha, você falou que tem quatro negros na Câmara de Pelotas, já tem mais do que na de São Paulo, viu? Tem 55 vereadores, só para você entender, já tem mais aí do que entre 55 vereadores de São Paulo. mas é raro isso, a representação da periferia nos espaços de poder. Se olhar senador negro, eu nem levantei, mas deve ser mínimo, deputados negros, essa participação, se eu não me engano, a última vez que eu olhei estava abaixo de 15%, talvez tenha mudado agora, porque com essa história do fundo eleitoral, muitos talvez também estejam se aproveitando para mudar nos seus documentos. A última eleição municipal aqui em São Paulo teve um monte de gente que na eleição anterior era branco e migrou para negro só por causa da questão do fundo. Mas falta essa representação. Aí eu queria te perguntar, você que está todo dia na periferia, o Brasil é um país pobre, né? Hoje 11 milhões de brasileiros vivem em favelas, né? Se você for considerar os brasileiros pobres, isso é muito mais. Só que os pobres não estão nos espaços de poder, eles não estão representados ali. Você acha que falta, aí eu falei de consciência de raça na pergunta anterior, você acha que falta um pouco de consciência de classe, do cara se enxergar? Ou também, ou falta uma questão de oportunidade para o pobre ser candidato, para o pobre participar da política, para o pobre estar na política? Ou é só uma falta de consciência de classe? O cara não consegue se enxergar que ele precisa votar em alguém que conheça as dores dele, que represente ele, que saiba o que ele vive? Eu penso que são esses dois fatores. Há uma questão social, há uma questão social e uma questão de oportunidades. E todas elas é um projeto. Todas elas é um projeto de quem domina isso. é um projeto de marginalizar a política para a periferia não ter acesso à política. Eu seria um. Eu entrei na política para ajudar um amigo. Eu não entrei na política. Eu pensava, sempre pensei e hoje mudei essa visão, mas eu queria estar bem longe da política, porque a política tinha que não me atrapalhar. Só isso que ela tinha que fazer. Ela tinha que não me atrapalhar e ela tinha que andar numa calçada e eu noutra calçada e, se possível, esse da outra calçada nem me olhasse. É isso que eu tinha e isso é reverberado, isso é externado, isso é um projeto que é feito para a periferia pensar dessa maneira, a periferia continuar pensando dessa maneira, de ver a política como marginalização, ver a política que tem a política social, tem política financeira, tem política educacional, tem política de segurança e não só a política partidária que muitas das pessoas não querem participar. Agora, por outro lado, também tem a questão de um projeto e é um projeto bem construído, é um projeto com as diretrizes bem pontuadas de não gerar oportunidade aos negros. Só que o senhor ter uma noção, professor, e a gente vai nisso, dá para fazer uma leitura do Estado do Rio Grande do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul existe 51 deputados estaduais, desses 51 deputados estaduais tem das bancadas desde o PSOL, do PT, do meu partido, do PSB, que tem 3 deputados, ao PSL, aos partidos de direita, bem, não tem um, não tem um negro sequer na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, não tem um sequer. Zero? Dos 51 deputados. aí eu faço a seguinte, há uma perspectiva, há uma esperança que vá se fazer política nesse sentido? E aí já responde também, complementa, aquela pergunta que o senhor me fez anterior sobre a bandeira preta. Não tem um deputado para dizer para o governador, governador? Não, bandeira preta não, governador. Bandeira preta não. Então, de 51, 51 fatias da sociedade, do Estado do Rio Grande do Sul, não existe um sequer, um preto sequer, um negro sequer dentro da Assembleia Legislativa. Negros e negras não estão naqueles espaços de poder lá. Então, eu vejo que a falta de oportunidade, isso é um projeto bem encaminhado para não se ter mesmo, e também a outra com uma perspectiva que não se veja a política como algo que possa se mudar, que não consiga haver a política que possa se mudar as estruturas, as oportunidades. E aí, só se levanta a política, e eu acho que é um projeto e poucos da periferia notam isso, que é o quê? O gás subiu, o arroz subiu, o feijão subiu, o de vestir subiu, o de calçar subiu, e é culpa da política. Sim. E partes pode-se ter, mas há essa demonização, então, o que as pessoas colocam? Não quero participar. É que nem o IBGE em Pelotas. Pelotas sempre se coloca que quase tudo de ruim é os negros de Pelotas. Coloca assim, e olha o que fizeram com nós, demonstração disso é o que fizeram com nós. O IBGE veio na cidade, o IBGE veio aqui, e só 10%, e só 10% da população disse que era negra. E aí, nós ficamos pensando, ué, mas como assim? Se visualmente, eu fiz um artigo com o jornal há muito tempo atrás, e todos os militantes do movimento sabem disso daí, quem visita Pelotas sabe. Mas por quê? As pessoas não querem ser associadas ao preto, ao negro, porque isso é o ruim. Caramba. As pessoas não querem ser vistas dessa maneira, as pessoas querem ser vistas como pardas, ou como brancas, ou como um pouco mais claras, enfim, ou até mesmo como índios. mas não se querem. Mas por quê? Porque isso é um projeto bem desenhado, falta de oportunidade, de marginalização da política. E aqui, eu lhe digo com muita tranquilidade, porque sou alguém de periferia, que não só peço voto na periferia, porque escolhi o melhor lugar do mundo é a Guabiroba. E aqui, eu estou fazendo, estou dizendo, o melhor lugar do mundo é a Guabiroba, para mim. Para mim, é. Aonde eu vou, aonde eu vou, eu levo pelotas no meu coração. Mas eu falo, a Guabiroba é o meu cativeiro, mas é meu cativeiro voluntariamente. Eu sou um sequestrado voluntariamente da Guabiroba. E com isso, quero dizer que os espaços aonde eu conheci a mudança da periferia só tem um caminho. A mudança da periferia para o bem passa pela política. política social, educacional, financeira, há muito, muito se tem. E do outro lado, a mudança dos nossos jovens, infelizmente, passa pelo tráfico de droga, pela falta de oportunidade, pela marginalidade. E eu sempre trabalho aqui com eles. Nós temos dois caminhos só. E aí, alguns, nos dias de hoje, pensavam, Cezinha, hoje se tornou um devoto da política. Não, é porque não é política partidária, é porque só a política pode fazer a transformação. eu falei há dias atrás, falei no dia de ontem, que democracia de verdade só vai se ter quando a periferia tomar a política. Quando a periferia for maioria na política. Aí nós vamos ter democracia de verdade no Brasil. Você falou algo muito legal que eu quero fazer uma pergunta até para você falar a sua opinião. Está se discutindo no Congresso a questão das cotas para as mulheres, tal, de reserva de vagas para as mulheres. Você acha que o caminho nessa questão da política seria a reserva de vagas, seria mudar a cultura, política do país, de afastar a periferia, seriam as duas coisas. O que você acha para ter mais Cezinhas e para ter pelo menos um Cezinha lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande? Eu acho, professor, que não dessa forma como está sendo estabelecido, na ponta. Na ponta não há. O Cezinha só conseguiu e o Cezinha só vai conseguir avançar, só vai conseguir gerar oportunidades se minimamente gerar uma base. Não adianta eu pegar e querer transformar alguém em Cezinha ou querer transformar alguém em Paulo Paim ou daqui a pouco transformar em Benedita da Silva ou qualquer outro negro na política. Quando ele tiver, dizer, olha, você tem 500 mil concobre. Não é isso, nós não temos base. e aí eles vão utilizar isso para fazer o que fizeram com as mulheres no passado. Lá as mulheres pensavam que era um avanço, ter 30% de cota para elas, aí hoje eles utilizam o quê? Não, as mulheres são candidaturas fakes. Mas por que são? Porque não há consciência política, não há consciência de luta nesse momento. Não há base estrutural para isso daí. Tem que, então, eles que destrandam um pouco disso e invistam minimamente no decorrer, não é no final dessa viagem que vai gerar outros Cezinhas, outros Paulo Paim, outras Beneditas da Silva. Não vai ser. É no decorrer dessa viagem. Pode até ser, eu não fui alguém que nasci dentro da política, eu já estava muito avançado. Eu não fui tipo um governador Eduardo Leite que com 16, 17 anos o pai dele levava ele para dentro da política. Eu não. Eu tinha, tive que ir para frente do pois pois, pedir dinheiro, cuidar cargo, me humilhar muitas vezes, pegar uma capina para poder me alimentar, lavar túmulo no cemitério, jazigo, que chama aí em São Paulo. Eu tive que fazer essas outras coisas, mas no decorrer do caminho é que eu vi, porque eu já fazia política. Quando uma senhora vai lá e troca sal por açúcar, a senhora está fazendo política, está fazendo política da boa vizinhança e nós conseguimos fazer isso. A periferia é só jogar, é só não jogar, semente, é terra preta, é muito fértil, é uma fonte inesgotável à periferia disso daí. Mas só que para isso nós não podemos entrar, pegar esses bodes na sala, com a reserva de cota, mas tudo bem, mas nós vamos pegar essas cotas, pode ser cota financeira ou cota estrutural dentro dos partidos, ali na frente eles vão dizer o que para nós? Viu só? Não adiantou. Mesmo a gente dando dinheiro para eles, mesmo a gente colocando, as candidaturas deles não se tornam viáveis, as políticas públicas para eles não se tornam viáveis, eles não conseguiram avançar. É isso que querem nos colocar, é um bode na sala. Então eu não concordo dessa maneira que está sendo, nós já temos o exemplo das mulheres, é só pegar quantos processos nós temos no STF, quantos processos nós temos nos tribunais dos estados dentro do TRE, do TSE de candidaturas feitas, de mulheres. Será que essas mulheres não queriam ser candidatas? Óbvio que não. Pegaram essas mulheres e disseram, ó, tem uma cota para ativar e concorre, eu boto o teu nome, não é dessa forma. Isso daí só beneficia quem já está lá, somente quem está lá. Mas agora, para nós queremos uma mudança, mudança efetiva, mudança estrutural, mudança de base, que conseguimos fazer mais política para as mulheres, para os gays, para os negros, para as lésbicas, nós precisamos de, no meio dessa viagem, chegue esse aporte ou chegue essa estrutura ou chegue esse caminho para a gente poder fazer a política e ter essa consciência. Da forma como está, é o mesmo do mesmo para mim. Sim, a questão da formação, até os próprios partidos mesmo, né? Eu tenho algum tipo de resistência com partidos, os meus colegas, eles trabalham bem com partidos, assim, eu sou um cara que trabalho menos para partidos e mais para indivíduos, porque eu sinto que os partidos teriam um papel gigantesco na formação, na formação de novas lideranças, negras, lideranças de diferentes setores da sociedade mesmo, e os partidos não exercitam a questão da formação, assim, e assim, a formação, aí falando de business mesmo, de negócio, a formação para o partido seria um grande negócio, uma formação de qualidade para os partidos, só que assim, eles preferem pegar o fundo partidário, né? E criar fundações que não fazem nada, que não produzem conhecimento, que não aproximam as pessoas, e ao invés de criar a formação, trazer as pessoas para dentro dos partidos, quebrar a resistência, criar novas lideranças que vão formar cadeira, que vão garantir mais fundo eleitoral, mais fundo partidário, é o business, os partidos não sabem o próprio negócio que eles teriam ao investir em formação, além do que o Brasil iria ganhar, mas pensando na questão de negócio mesmo, os partidos têm um problema com isso. Zezinha, pode falar, pode falar. O senhor quer ver aonde, como diz de novo, o GOG, aqui, Janival Rivera Gonçalves, aonde se encontra essa equação, se encontra a partir do momento que a gente discute a questão estrutural. Nessa questão dos partidos, é exatamente isso, os indivíduos se colocam, usam os partidos somente de escudo. Por quê? Porque para os partidos, qualquer equação que a gente fazer, qualquer matemática, a gente vai ver, vamos ter pessoas mais qualificadas, vamos ter pessoas com mais bandeiras, vai ser mais transparentes, mais cristalinos, mas por quê? o que é que eles mesmos lá continuam lá. E por que eles continuam? Porque eles usam a estrutura, eles usam os partidos para fazer isso, para se manter, eles não querem nenhuma novidade. Um Cezinha, aconteceu um Cezinha, foi um erro da história, ali aconteceu, vai acontecer um outro, ali, que vai ser um erro da história, e eles não querem mexer nessa questão estrutural. só para nós exemplificar isso, eu fui selecionado para a RAPS no ano de 2020. Sim, sim. E na RAPS, no ano de 2020, mesmo eu já fazendo a militância social, mesmo eu fazendo já militância de bairro, de movimentos, movimento virtual, movimento negro, a RAPS agregou muito na minha formação, me abriu, me abriu a mentalidade para abrir o diálogo com outras forças, saber que nós temos divergência, sim, mas nós temos que ter muito mais convergências, e é o que nos une. Qualquer pessoa que entra dentro da política hoje tem que saber o que une ela, é o quê? É o bem do coletivo, é o bem da maioria. E isso a RAPS, a RAPS me colocou isso, me fez eu interagir com outras pessoas, tipo o DEM, pessoas, outras correntes políticas que eu não conversaria que os partidos me ensinam a radicalizar. mas essa radicalização não serve nem mesmo aos partidos, serve somente aos seus caciques, somente às pessoas que estão por trás e querem permanecer na política. É aquele projeto que eu falei lá atrás, lá, da marginalização da política e afastamento da periferia dos partidos políticos e das suas formações. Não, é perfeito, para você ter uma ideia, você citou aí a questão do RAPS, aí tem o Renova BR, tem o Agora que são movimentos desse tipo, eles têm essa questão da formação, aí os partidos, sentindo que eles vão perder espaço para esse tipo de iniciativa, eles estão mudando o código eleitoral para que o compromisso que o cara assine com o movimento, com o grupo de formação, não valha mais nada para a questão de fidelidade as bandeiras dele e da fidelidade partidária. Então assim, o partido, ao invés de olhar o exemplo e falar assim, não, eu vou roubar a ideia desses caras para mim e eu vou fazer isso, eu vou trazer essa molecada, essa juventude aqui para dentro porque eu quero ter a Câmara do Futuro, o Senado do Futuro, eu quero toda a minha, eu quero dominar tudo isso, então eu vou trazer essa molecada com uma boa formação e vou tirar desses movimentos, não, eu vou proibir esses movimentos de atuar, é não entender nada do negócio mesmo, assim, com toda sinceridade. Meu amigo, a gente está se aproximando do final do programa, você citou muitas vezes o Gog, citou o Mano Brown, antes de eu construir aqui esse roteiro da nossa entrevista, eu ouvi muito, porque eu sei que você também gosta, do Facção Central, e do Eduardo, tal, e a, olha lá, isso, esse cara mesmo, você sabe que assim, eu estava ouvindo as músicas para te fazer essa última pergunta, essa última pergunta do nosso podcast, ela é sempre algo distópico, é fora da realidade, eu peço para você exercitar a sua imaginação, às vezes, tanto no primeiro episódio, apareceu algo assim que parece ofensivo, mas não, é para você exercitar a sua imaginação, e o Eduardo, ele faz isso, o Facção Central faz muito bem, Eduardo e Dundum fazem muito bem isso nas músicas, que é essa dicotomia do e-se, e-se, então eu queria te fazer uma pergunta para entender como você pensaria, Cezinha, você hoje, hoje não, de um tempo, é uma liderança negra, um negro da periferia, sabe o que passa os negros aí em pelotas, o que passa os negros no Brasil, o que passa os negros no mundo, a gente viu que você conhece do tema, mas um dia você acordou, Cezinha, você foi dormir, esse Cezinha que você conhece, e você acordou, levantou da cama, olhou no espelho, e naquele dia você era branco, Cezinha, o que mudaria na sua vida, o que você faria, você acha que teria alguma diferença para você, se você acordasse um dia e você fosse branco? não é à toa que o senhor é quem era, né? Eu mudaria, mudaria. O que mudaria em você? mudaria a minha consciência do lugar, do lugar onde eu estou, eu acho que eu teria que fazer um esforço tremendo para tentar me desprender e para ser coerente me desprender de certos benefícios que eu teria na sociedade. E quando eu falo benefícios, eu não estou falando benefícios financeiros, mas olhares, eu teria que fazer um esforço tremendo, teria que fazer um esforço tremendo para saber entender como seria se o Lucas entrasse no supermercado de capuz, como seria se eu... É pesado, é... É, eu sei. É intrigante, é intrigante, foi intrigante, foi intrigante. É... É algo que eu jamais pensei em responder. É, então. Eu sei, eu sei. Você acha que... É porque assim, né? Por que que eu te faço essa pergunta? Porque efetivamente, é inegável, qualquer pessoa que negue isso, ela nega a inteligência, né? De que os brancos têm um lugar de privilégio no nosso país. Simplesmente pela cor da pele, né? Não é nem a questão do branco rico ou branco pobre, negro rico ou negro pobre, mas tem uma questão de um espaço de privilégio. E... E a pergunta foi nesse sentido. se você usaria o seu espaço de privilégio, né? Ou se você tentaria conscientizar ou se conscientizar do espaço de privilégio que o outro não tem, porque você sabe como o outro passa. Eu achei interessante a sua resposta de buscar essa consciência, né? De... Que talvez você não veja em quem se relacione com você por muitas vezes, né? Eu... E é... E eu vou um pouco mais além. É duro? Não é fácil, não, porque eu tenho os meus amigos brancos e eu... Mas não é fácil, não, tu... Tu te destreender de certas coisas, tu te destreender de certos privilégios, de certos benefícios que a sua sociedade te deu, porque como é algo que tu não pede, então é algo que tu acha que é normal, que é dado a todos. Tu não pede aquilo dali. Não chega e tu pede ó, me trate melhor e não trate o Cezinha da mesma forma. Não, eles não pedem, então eles acham normal. Então é muito difícil tu conseguir dizer pra eles isso não é normal. Tu tem um privilégio que eu não tenho. Das duas, uma, ou temos que lutar pra nós dois ter isso, ou tu tem que lutar pra dizer não, eu não quero esse privilégio porque isso é imoral. Isso faz outra pessoa sofrer. E eu acho que eu tentaria, 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 porque eu também me coloco no lugar e sei que é muito, é muito difícil se fazer isso porque não é uma coisa fácil, seria muito simples pra mim dizer ah não, mas eu faria isso. Não, não é não. Porque eu, eu iria ver uma coisa normal e gostaria de viver a minha vida, mas eu tentaria o máximo possível pra tentar conscientizar principalmente, não os negros em si, mas os brancos em dizer, olha, é desigual o que eles recebem referente a nós. Eu tentaria fazer isso, não sei se eu teria muito êxito, não sei se eu teria muito êxito, mas eu, eu tentaria porque eu digo que não teria muito êxito porque é difícil tu for ver um branco, ver um outro branco falando, olha, é difícil a situação dele. Sim. Automaticamente vem a pergunta que diz, mas como tu não é um negro? Como é que tu sabe que a dor dói tanto? Mas agora quando eles veem eu falando, dizem, ó, Cezinha fala porque dói no Cezinha. Mas quando um outro branco vai falar pra um outro branco dizer, olha, dói? E eles vão dizer, é, mas tu não sabe, é do mesmo jeito que eu. Então eu tentaria. Perfeita a sua reflexão, meu amigo, sério. Eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu, assim, eu sou seu fã, de verdade, cara, de verdade. É uma questão de identificação mesmo. Vai ser até ruim eu colocar isso no podcast que os caras vão falar, pô, Lucas, você trouxe um cara que era seu fã, então você amaciou pra ele. Não, não amaciei. Você viu que eu coloquei ele em diversas furadas aí, né? Mas eu sou seu fã, meu amigo, pela sua postura, por você acreditar em algo e não macular aquele algo que você acredita com outras pautas. A gente viu que é mais do que direita e esquerda, socialismo, comunismo, é partido, você tem as suas causas muito bem desenhadas, as suas bandeiras, a guabiroba e essa causa do racismo, a periferia e a causa antirracista e você não macula ela com outras coisas. Então, assim, pra mim é um orgulho ter você aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso papo e espero que você venha outras vezes aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu, Cezinha? Professor, eu ia... Poderia ficar falando muito aqui, mas eu vou tentar comprimir aqui, quero que o senhor me perdoe, as pessoas que estão, a senhora, os senhores, jovens, crianças que estão vendo também, e dizer que, por favor, por favor, o senhor me traga mais vezes, porque eu não gostei, eu amei. e eu aqui em Pelotas, as pessoas, as rádios, os meios de comunicação muito tratam, Cezinha, que eu não gosto de dar entrevista, eu não gosto de falar. Não é que eu não gosto de dar entrevista, não é que eu não gosto de falar. Eu sempre digo pra eles o seguinte, eu falo quando eu tenho algo pra falar, quando realmente há necessidade, quando realmente eu olho que é algo relevante pra mim e pra vida de outras pessoas, mas, por favor, me traz aqui. E eu sou o seu fã, eu gostaria que o Brasil ouvisse isso daí, o que eu vou dizer agora? Eu, Cezinha, tenho muita vontade, que é algo genuíno da periferia, eu tenho muita vontade, tenho relação com todos aqueles meus aqui do meu bairro, tanto é que a minha votação aqui foi uma votação, fiz três vezes, dois outros candidatos que deram alguns que concorreram, eu fiz cinco vezes, sete vezes mais que todos os outros aqui, lá vem aqui as urnas, como se diz o linguajar popular aqui. Mas, eu tenho relação com essas pessoas, tipo, dia a dia, vejo elas, só que eu não tinha meios de como ir pro Legislativo Pelotente. Eu achava que só essa relação minha e a política, infelizmente, infelizmente, ela não é só isso, não é só relação, não é só o Cezinha fazer algo na associação, não é só algo o Cezinha fazendo a um de nós. Precisa de outros meios, precisa de saber de como tu vai te comunicar, precisa saber de como vai chegar isso nas pessoas. E eu tive aqui alguém que eu nunca, que eu nunca, eu nunca, eu nunca tive condições durante a campanha de comprar o curso dele, durante a campanha de poder pagar. e sempre, sempre chamava lá e dizia, pô, professor, o que o senhor acha disso daí? Ficava esperando, ah, não vai me responder, eu tô aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, ele tá lá em São Paulo, são 500 municípios, deve ter uns 2 mil, são 5 mil municípios, são, sabe, 2 mil municípios chamando ele, e ele ia lá, respondia, pontuava ponto a ponto, e isso me conquistou. Mas mais do que isso eu queria dizer, que hoje eu estou na Câmara de Vereadores de Pelotas, no Legislativo Pelotense, e a cidade de Pelotas, toda ela sabe isso, as pessoas que estão ao meu redor, elas sabem isso, que eu vou falar, mas o Brasil, e quando vê o senhor não sabe, o senhor tem uma fatia muito, mas muito grande no mandato que eu tenho de vereador na cidade de Pelotas. A minha parcela no Legislativo Pelotense tem alguém de São Paulo, e é só essa pessoa, fora do meu estado, só tem uma pessoa que tem uma fatia no meu mandato, e quando eu digo fatia no meu mandato, uma pessoa que contribuiu, contribuiu sem saber, sem saber se, ah, mas o que que ele vai fazer após, só em ter visto, daqui a pouco viu o meu rosto ali quando eu ficava enchendo o saco no WhatsApp, enchendo o saco ali nas redes sociais, e disse, olha, eu vou ajudar. Então, queria lhe dizer que eu sou muito, mas muito agradecido ao senhor, e tenho quatro anos para trabalhar, e dentro desses quatro anos que eu tenho para trabalhar, o senhor tem uma fatia muito grande nisso daí, queria lhe dizer de coração, de coração mesmo, estou lhe falando que muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, sem nunca receber nada em troca. Ô, meu amigo, eu recebo muito em troca, recebo o seu conhecimento, muito obrigado, assim, vou sair até emocionado aqui dessa entrevista, gente, obrigado mesmo, meu amigo, de verdade, e eu espero e tenho certeza porque eu te acompanho que você vai fazer um grande trabalho pela Guabiroba, por Pelotas, e... E pelo Lucas Pimenta. Amém! Muito obrigado, meu irmão. Gente, ó, conversei aqui com o Cezinha, semana que vem tem mais, vocês gostaram, né? Não dá para não gostar, e espero que semana que vem a gente tenha outro personagem tão rico, tão... de histórias tão boas e de um posicionamento tão legal quanto foi o meu amigo Cezinha Brizolara. Muito obrigado, gente! Tchau! Tchau!